Se Eu Entendesse Porque Dois Seres Nunca São Ivares Se Não Soubesse Do Amor De Deus O Envolvente Amor De Deus Se Não Soubesse Do Amor De Deus Nada Sabia Nada Sabia Se Esforçasse Em Construir Um Mundo Bem Melhor Pregasse O Amor Dos Homens Entre Si Se Eu Extinguisse A Fome Das Crianças Que São Pobres Por Minha Fé Eu Fosse Até Morrer Se Eu Não Desce O Amor De Deus O Envolvente Amor De Deus Se Eu Não Desce O Amor De Deus Nada Daria Nada Daria Nada Daria Mas Eu Darei O Amor De Deus O Envolvente Amor De Deus Mas Eu Darei O Amor De Deus O Amor De Deus Não Falharei Nunca Mais Mas Eu Darei O Amor De Deus O Envolvente Amor De Deus Mas Eu Darei O Amor De Deus Não Falharei O Envolvente Amor De Deus Não Falharei Nunca Mais O Envolvente Amor De Deus Mas O Envolve Amor De Deus O Envolvente Amor De Deus A CIDADE NO BRASIL